Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais uma batalha aqui no jogo Overwatch. Hoje jogando com a May de traje rosinha, muito bonitinha que ela está. Quando eu escolho a May, eu nunca sei direito o que vai acontecer. Porque dependendo da escolha dos heróis dos adversários, eu posso jogar muito bem ou posso jogar muito mal. Isso depende muito dos heróis que eu vou encontrar aí pela frente. Depende do cenário também. Às vezes você está num cenário que é muito fácil você manter a curta distância. E às vezes você está num cenário que é difícil manter a curta distância. Ai que bonitinha que ela está! Olha só! Gostei da May, hein? A May fica legal de qualquer jeito. Olha só, traje rosa, muito bonitinha e tal. Então a May, apesar de ela ter um tiro de longa distância, usando o gatilho da esquerda, você tem um tiro aí, um projétil de longa distância, a grande vantagem de você jogar com a May é manter a curta distância. De curta distância a May é complicado. Dá até raiva quando você está jogando e aparece a May. Você começa a ficar lento, você congela, porque ela te congela, né? Você congela, trava, aí o povo mete bala em você e você morre. Quando eu estou com um personagem bom de longa distância, eu geralmente fico aqui e, nossa senhora, eu detono. Eu tenho esse tiro aí de longa distância, como eu disse. Mas esse tiro tem uma cadência baixa. Então você lança um projétil, demora um certo tempo para você lançar o outro projétil. Esse projétil consome, entre aspas, muita munição da May. Então você precisa recarregar logo. Então é complicado você ficar jogando aí com esse tiro de longa distância. Não é o ideal da May. O ideal da May é de curta distância. Mas vamos ver o que dá para fazer por aqui. Tem que ficar muito esperto, porque eu já vi que tem uma fara ali querendo atirar por cima. Que é também a vantagem da fara, é você ficar do alto, metendo bala no pessoal embaixo. Aí você não está vendo, porque você não fica olhando. Olha ela aí. Caraca, caiu do nada essa lazarenta aí, não tinha nem visto. Olha só, de onde que ela veio? Que raiva que eu tenho dessa fara. Ah, que raiva que eu tenho dessa mulher. Ela é complicado. Quando você tem ela no time adversário, o que acontece? Você não fica olhando para cima o tempo todo, né? Aí de repente você toma um tiro na tua cabeça e cai um tiro do céu. Se você olha para cima, aí o pessoal vem por baixo também te acertando. Então é sempre complicado. Quando a pessoa sabe jogar bem com a fara, ela causa muitos problemas para o time adversário. Eu não sou muito bom com a fara, não. Eu também não sou excepcional com a May, mas o pessoal estava pedindo. Fazia tempo que eu não fazia vídeo com ela, o pessoal estava pedindo para eu mostrar de novo. São muitos heróis aqui para fazer vídeo com todos. Eu já fiz vídeo com praticamente todos. É complicado fazer vídeo com todos, mas vou mostrando aí a medida do possível. Olha ela lá de novo. E olha como é difícil acertar ela com um tiro de longa distância. Ela se move muito, ela tem muita mobilidade. Por isso que eu já travei ela ali com o meu gelo, recuperei minha vida. Eu posso virar um iceberg ali enquanto eu estou transformado em iceberg. Eu não levo dano e eu recupero a minha vida. Claro que você fica ali exposto. Às vezes o inimigo tem, sei lá, tem aquele projeto que te atordoa, por exemplo. Ou alguma coisa aí de um tiro muito potente. A pessoa fica te esperando na hora que sai do iceberg, você toma bala. Então não é facinho assim, não. Não é simplesinho, só você virar iceberg quando você vai tomar tiro ou não. Que você pode se lascar. Tipo nesse momento. Que... Ah, Lazarenta. Jogou a bomba em mim. Foi espertinha pra caramba. Trace, ela estava com a habilidade suprema. Se ela não estivesse com a habilidade suprema, ela não teria me matado ali de jeito nenhum. Mas ela ficou esperando, estava com a habilidade suprema. Jogou no tempo certinho. Porque aquela bomba, ela leva um certo tempo para explodir. Então ela jogou no tempo muito certinho ali. Que é assim que eu saí do iceberg, já explodiu. Não tive nem tempo de sair dali. Nossa, perfeito, viu? Tenho que dar os parabéns aí pra esse adversário que fez isso. Porque foi muito perfeito aí na técnica. Ah, fantasminha. Que raiva que eu tenho quando tá assim. Cadê a galera? Quero ver quem é que vai entrar nessa bagaça aqui. Ah, tô com a minha habilidade suprema aqui. A habilidade suprema da Mei é legal de usar quando os inimigos estão todos reunidos. Se eles estão todos reunidos, eu jogo ali a minha habilidade suprema e eu causo um certo dano. Aí é legal. E pra você que não tem ainda seu videogame de nova geração, já olhou lá na E-Virtua? Se você não conhece a loja www.evirtua.com.br, tá perdendo, viu? Dá uma olhada lá. A loja é muito confiável mesmo. E eles entregam no Brasil inteiro. Mais um eliminado. Ó, sempre vem por esse lado, né? Isso é espertona mesmo. Claro, eles querem botar a gente ali no fogo cruzado. Então ela vem, ela tem acesso fácil aqui pela lateral. A fara vem pela lateral, os outros vêm ali pela entrada. Por essa entrada principal aqui é mais difícil de eles entrarem, porque geralmente a gente fica aqui olhando pra eles. Então é complicado. Aqui, o time adversário, no caso, eles têm que tomar duas zonas. Então eles têm a primeira zona pra tomar, a segunda zona pra tomar. Claro que a primeira zona pra tomar é sempre mais fácil pra eles, porque tá distante do nosso respawn. Então é mais fácil, porque a gente morre, demora pra chegar nessa primeira zona. A segunda zona pra eles pegarem é sempre mais difícil pra eles, porque a segunda zona sempre tá próxima do nosso respawn. Então a gente já morre e já renasce ali, então a gente volta muito rapidamente pra defesa. Eles têm que chegar aqui bem coordenados, de preferência juntos, com muito poder de fogo, pra eles entrarem, tomarem e segurarem. Senão fica muito difícil. Ah, eu quero ver. Aqui, ah, de novo? Ah, agora você não acertou o tempo não, né? Não é todo dia que é dia santo não, né? Dessa vez você não acertou o tempo. Nossa, como demorou pra... Ah, congelei na hora que eu ia dar o meu tiro ali, meu projétil de longa distância pra matar. Nossa, mas que snipada foi essa? Deixa eu até ver. Caraca! Outro tiro desse aí, vocês acertam na vida ou na morte, hein? Se acertar outro desse aí, cai dura. Que lazarenta! Me pegou. Mas aí eu já renasço e já tô aqui de volta. Olha só porque que fica difícil. Ah, acertar lá no ar com a May é quase impossível, viu? A situação fica complicada pra mim aqui. E você que curte o trabalho do canal, já deixou seu like no vídeo? Não esqueça, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha aí. Inscreva-se no canal, você que não tá inscrito, Consoles e Jogos Brasil no YouTube. Se tem alguém que não tá inscrito aí, inscreva-se, claro. Clica no sininho pra você ser avisado quando sai vídeo novo. Não adianta querer me pegar por trás não, que eu viro iceberg aqui e recupero a minha vida. Então clica no sininho aí que todo dia tem vídeo novo pra você ser avisado, senão você vai perder muita coisa legal aqui no canal. Vem aqui! Ah, malandrinha! Esse teleporte aí é um saco, né? Fica teleportando aí, isso é um saco. Já pegou a vida aqui, já tá com a vida no máximo. A Tracer não tem muita vida, né? Então ela já pegou vida aqui. Então eu quero ver você... Olha, desapareceu mesmo, mas morreu. Morreu invisível. Morreu invisível ali. Congelei, foi pro saco. Aqui tem uma vidinha, um lugar bom de ficar aqui também. Porque se eu precisar, eu já recupero a minha vida e ainda tenho iceberg. Então é legal que se eu tomar muito dano, eu já viro iceberg e recupero a vida. Mesmo que a pessoa fique aqui me esperando, eu posso pegar a vida que tem ali. Ah, vocês são muito malandrão mesmo. Só vocês são espertões mesmo pra ficar esperando a gente aí, né? Olha, eu sinto muito informar pra vocês... Olha o outro dragão lá. Vem um dragão de cá, um dragão de lá, né? Mas eu sinto muito informar pra vocês, mas vocês não vão passar por aqui não. Já tomou um tiro. Por aqui vocês não vão entrar não. Vai ser muito difícil vocês entrarem por aqui. Até porque aqui, como tem essa portinha de acesso, eu com a May por aqui consigo manter a curta distância. Que é a grande vantagem da May, como eu disse pra vocês, é a curta distância. Então aqui eu consigo manter a curta distância. E eu fico aqui de boa. Ah, se entrou malandrão. Toma congelada. E já tem outro ali me esperando também. Se eu tomar uma flechada daquela ali, já era. Cachoeira e vela preta, né? Porque aquela flecha ali dá um dano. Nossa, todo mundo aqui, hein? Mas olha só, como é fácil eu me esconder. Ninguém quer chegar de curta distância com a May. Quando o pessoal vê a May, isso é normal. Quando o pessoal vê a May, eles já ficam de longe. Ninguém quer se aproximar da May, porque sabe que vai ser congelado. Então o pessoal não vem. Por isso que vai ser difícil pra entrar aqui. Sério mesmo, tem um efeito psicológico. Você só percebe isso quando você joga, claro, contra todos os personagens. E você percebe o efeito psicológico que os personagens causam em você. Quando tem a May, a pessoa não quer se aproximar da May, olha só. Se aproxima da May, é congelado. Não tem conversa. Morreu, foi pro saco. O soldado 76. O soldado 76 tem um poder de fogo absurdo. Olha só quem tá aqui também. Esse cara aí que dá flechada é o bicho, esse lazarento aí. E mesmo assim, o cara não quer se aproximar. E agora que eu tô recuperando minha vida aqui? Ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer, o espertão aqui? Morreu, foi pro saco. 5 abates em série. Aqui é o bicho pra ficar com a May. Então você tem um mapa aí com diversas posições. Você tem que achar a melhor posição pro seu personagem. A melhor posição pra May não vai ser a melhor posição pro Thor Bjorn. Não vai ser a melhor posição pro Roadhog. Por exemplo, não vai ser a melhor posição pra Tracer. Não, pra Tracer tudo bem. Uma boa posição pra May pode até ser uma boa posição pra Tracer também. Dá até pra ser. Mas você tem que achar no cenário a melhor posição pro teu personagem. E os caras não vão entrar aqui. Ninguém invade o Head Quarter. O Head Quarter do CJ é ruim de invadir. Pode vir aqui que nós vamos destruir. Ah, foi pro saco. Não vão entrar aqui nem a pau. Achei o lugar pra ficar, hein? Quero ver quem é macho de entrar nessa bagaça aqui. Agora a gente tem que esperar o tempo acabar. Se eles dominarem aqui, já era. A gente perde. Se acabar o tempo, tem o tempo ali em cima. Vocês estão vendo? Olha lá. Defenda o objetivo B. Se acabar esse tempo, já era. Nós ganhamos. Olha quem apareceu aqui. Esse aqui é difícil, hein? Mesmo assim congelei. O ruim do Roadhog, mesmo assim morreu, ele tem muita vida. Então, se causar todo o dano que você precisa pra ele morrer... Ah, essa aqui no alto esquece, né? A fara no alto pra eu acertar com a May é muito difícil mesmo. Estão vendo a tranquilidade que tá aqui? O sossego que tá aqui? Porque a gente... Ah, por cima, né? Porque a gente mata os inimigos. Eles voltam lá pro spawn deles até eles aparecerem de volta aqui. E nós estamos... Opa! Estamos com uma estratégia conjunta bem legal aqui. O time tá jogando bem. Então tá difícil. Os caras não vão entrar. Tem armadilha ali. Quem pisar ali... Colocou a armadilha até num lugar razoável, né? Poderia ter colocado mais próximo a porta ali se alguém entrasse e não escapar. Olha a minha habilidade suprema aí. Todo mundo vai levar gelo. Ah, agora vocês não passam por essa porta não. Agora acabou. Dois já foram pro saco. Já matei dois. Pô, mereço a câmera de abate aí. Não mereço da jogada da partida? No finalzinho aqui, eu... E geralmente você ganha a câmera ali da jogada da partida quando você faz coisas assim no final da partida que garante a vitória do teu time. Essa foi bacana aí. Eu usei a habilidade suprema e é normal também você ganhar a câmera ali da partida quando você usa a sua habilidade suprema também. Uma coisa que eu questiono, mas é assim que acontece geralmente. Eu não vou acertar nunca. Esquece. Mas tudo bem. Vitória. Faria no alto pra eu acertar com a meia. Esquece. Viram que legal ali a arma enchendo de novo com aquele fluido congelante? Bem legal. Ah, olha só que bacana. Ah, a jogada da partida é minha. Ah. Eu sabia que ia ser minha jogada da partida. A habilidade suprema ali no final garantindo o resultado, matando dois ainda, tinha certeza. Então é isso aí, galera. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo em suas redes sociais. Vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!